O sol já vai se pôr num dia delicioso aqui na praia Bola de Fogo e temos um grupo enorme de fãs fervorosos reunidos para o grande evento de hoje. Estamos... Coitada, largada! Você vai enfrentar o absurdo. Não se enche de esperança. Você está tentando, pelo menos? Você tem muito a gente agora. Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. Logo, logo vai repensar as suas coisas. Você está passeando ou está correndo? Não dá pra saber. Não, não. Eu estou indo, hein? Quando está uma turbina? Não desiste agora. Eu vou te vencer, hein? Renovei. Nada mal, hein? Estou correndo agora. Você? Me atreve a competir comigo? Bora. Continua aí. Algum dia você vai ser tão bom quanto eu. Você não é tão bom nisso, né? Você tem coragem. Pelo menos isso. Agora estamos indo rápido. Não desiste. Mesmo que deva desistir. Isso é o seu melhor? Isso é o seu melhor? Nada mal. Já vi melhor. Última volta. Relâmpago. Estou pronto para perder? Isso aqui é Drifting. Está tentando entender, né? Estratégia interessante. Só um pequeno imprevisto. Eu sou o meu carro. Eu sempre gravo a aterrissagem. A arquibancada está logo ali. Senta lá para me ver vencer. Eu mando bem até sob pressão. Temos um vencedor. Grande espetáculo hoje, galera. Temos um vencedor. Grande espetáculo hoje, galera. Sou o Tick Hicks e bem-vindo de volta ao Alfinetadas do Tick. Vamos falar sobre meu velho amigo Bob Swift. 100 vitórias hoje, mas ele com certeza tentou. E pode apostar que todos os outros vão prestar atenção nele na próxima corrida. Tá legal, Matt. Aqui estão seus dois segundos. O que pode nos dizer? O que pode nos dizer?